Um rapaz de apenas 26 anos foi vítima de tentativa de homicídio. O fato foi registrado no bairro Pacaembu, Jona Norte, de Uberlândia. Carolina Vilela, ao vivo da nossa redação de jornalismo, tem as informações. Carolina, boa tarde. Como esse fato foi registrado? Boa tarde, Antônio Pimenta. Boa tarde a todos. Tiago de Oliveira foi baleado na noite desta segunda-feira, dia 30 de julho, na rua Virgilina Laudelina Martins, bairro Pacaembu, Zona Norte, de Uberlândia. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima lavava o carro na rua quando os suspeitos chegaram em um escorte de cor prata e efetuaram 13 disparos de arma de fogo contra Tiago. Ele foi atingido por um tiro no abdômen e socorrido por terceiros até a unidade de atendimento integrado ao AI do bairro Roosevelt. Posteriormente, ele foi encaminhado ao pronto-socorro da UFO para procedimento cirúrgico. Ele não corre risco de morte, Pimenta. Segundo a Polícia Militar, contra Tiago de Oliveira, há um mandado de prisão em aberto por homicídio. E ele ainda tem passagens policiais por tráfico de drogas e furto, conforme consta no boletim de ocorrências. Até o fechamento desta edição, Pimenta, nenhum suspeito foi preso.